Música Primeiramente, um bom dia Boa tarde, boa noite a todos Estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do Youtube E hoje, rapaziada, mais um Hyundai HB20 Mais uma versão Comfort Esse daqui 1.6, 128 cavalos E esse carro 2018 Modelo 2019 Esse daqui, pessoal, é a versão Copa do Mundo Tem aqui uma assinatura Da Rússia, pessoal De 2018 E é isso aí, esse daqui é uma edição Especial da Copa do Mundo Então a gente vai fazer um projeto Nesse Hyundai HB20 De iluminação e também uma interface De desbloqueio Da multimídia original pra colocação De câmera de ré, se você tem um HB20 desse E quando você engata ré Não aparece a câmera, nós temos o desbloqueio E também, nesse desbloqueio Habilita uma entrada áudio e vídeo Pra poder colocar um espelhamento de tela Por enquanto, esse cliente não vai querer colocar espelhamento Mas sim o desbloqueio Com a câmera de ré E o legal, pessoal, é que esse carro Ele tem TV de fábrica Só que quando o cliente começa a andar com o carro Ele bloqueia a imagem com o carro em movimento E colocando o desbloqueio Ele vai habilitar O vídeo com o carro em movimento Então vai ficar Completão, né galera? Bom, a gente vai chegar nessa parte A gente vai mostrar Na prática pra vocês Mas agora A parte da iluminação Primeiramente Essa versão, pessoal Ele não vem com farol de milha Então É o segundo projeto Que a gente vai fazer conosco É colocar o farol de milha Mas hoje A gente vai fazer uma troca Nos faróis de cima Pessoal, quando a gente acende o primeiro estágio Que é a lanterna Ele acende essa lâmpada pingão E aqui Que é denominado A lanterna original do carro Porém, galera Prestem bem atenção agora No original Que vai ter uma grande mudança Não vai ter mais a lanterna aqui A gente vai tirar essa lâmpada Ele vai deixar só o soquete Sem lâmpada Quando acender a lanterna Ele não vai ter acendimento nenhum ali Porém, a gente vai mudar a lanterna pra cá, galera Hoje, aqui, nesse cantinho É só seta Quando dá seta, ele pisca Só que quando tira da seta Ele não tem função nenhuma Fica inativo E a lâmpada que a gente vai colocar É uma lâmpada dual color Então ela vai funcionar como lanterna E como seta Então, pessoal Vai ter uma grande mudança Não vai ter essa pingão E vai ter uma lanterna aqui no cantinho Vai mudar até o desenho do farol E quando dá seta Ele vai piscar de LED Um efeito bem bonito Um temporizador Vai ficar bem diferente, né, galera? E não só essa seta Que vai ser mudada Mas também será instalada Fita de LED Aqui em cima da lente do farol Aí, pessoal Quando tiver na seta Ele vai piscar sequencial em cima Quando tirar da seta Ele vai voltar pra lanterna E o mais legal, pessoal Quando desliga a lanterna Ele apaga tudo Só que quando ligar a lanterna Ele vai fazer uma apresentação Nessa fita de LED aqui Um efeito dinâmico Bem bonito, galera Então vai ficar legal Hoje o farol baixo Desse carro é H4 Que é uma lâmpada Baixo e alto Na mesma lâmpada Ela é uma lâmpada Duas fases Essa é a baixa E essa é a alta Vamos substituirá-la, pessoal Por uma lâmpada De 15.000 lumens Que é uma lâmpada Bem forte Ela sai mais forte Do que a de 11.000 lumens Slim E mais forte Do que a mini projetor De 10.400 lumens Essa de 15.000 lumens, pessoal Tá na boca do povo A lâmpada tá bem conhecida E nós estamos instalando Em diversos casos É uma lâmpada Que faz total diferença À noite, né Então E aí Logo, logo Vai estar a complementação Do farol de milha, né Então vai ter iluminação embaixo E iluminação em cima Bom Da parte dos faróis dianteiros É isso Dá pra notar Que o carro está Todinho íntegro Todinho original Só que com o nosso projeto Vai ficar Excelente, galera Além disso Colocaremos LED na placa Que atualmente Está amarelo Então a gente vai colocar o LED Pra complementar Com a parte frontal E quando engata ré Ele acende a lâmpada De ré Amarela Então será substituída Por lâmpada de LED Também Vai ficar tudo de LED atrás Tudo de LED na frente Pode desengatar ré Pessoal Não só Falando Da ré Como também vai ter Câmera de ré Hoje Se engata ré Vou mostrar pra vocês Vai engatar ré Ele não aparece nada Na tela Pessoal Ele não tem câmera de ré A interface Que nós vamos colocar Nesse carro É essa daqui Uma interface Da marca Fafitec E ela vai habilitar Entrada áudio e vídeo E vai ter também Entrada pra câmera de ré Hoje Ele está na TV Pessoal Reparem A gente vai dar uma Resinha no carro Agora deixa eu dar O seu presente Que é uma lembrancinha Gente Aquilo não repara É uma lembrancinha Que é uma lembrancinha Do nosso É de carro Vai dar uma Resinha no carro E agora E agora vai engatar D E vai um pouquinho Pra frente Reparem Que ele vai dar Um aviso Olha lá O vídeo É desligado Para a segurança Do usuário Então conforme anda Com o carro Ele bloqueia a imagem E não deixa A imagem reproduzir E vamos colocar Esse desbloqueio Para a principal função Que é o cliente Ter a câmera de ré Só que ele vai ganhar Também essa função De ter o vídeo Com o carro em movimento Vai ficar excelente Então acompanha aí Vai abrir o porta-malas Agora também Porta-malas A gente vai substituir A lâmpada Que é a amarela Por lâmpada de LED A lâmpada original É aqui E a gente vai colocar Ela em LED Vai ficar muito mais forte E vai auxiliar Aqui para o cliente Quando for pegar Alguma coisa à noite Na parte interna Substituiremos As lâmpadas também De teto De amarelo Para LED Então é isso galera Uma grande mudança Em mais um Hyundai HB20 Esse daqui Lá da freguesia do O Lá da zona norte Então para você Que tem um HB20 Ou tem qualquer outro Modelo de carro 30, 75 Elantra Qualquer carro da Hyundai Nós fazemos projetos Excelentes E na verdade Qualquer veículo Independente de modelo Ou independente de marca Ou independente de ano Nós fazemos projetos Então é isso O endereço O telefone está na descrição Do vídeo Chama a gente Faça um orçamento Agente seu horário E chama a gente Na WhatsApp Para fazer maiores orçamentos É isso galera Agora acompanha Esse HB20 Copa do Mundo Finalizado Finalizado HB20S Iluminação de LED Desbloqueio E câmera de ré Pessoal Primeiramente A gente vai mostrar Para vocês O acabamento Da fita de LED O cliente não vai ligar Então primeiramente O acabamento Olha aí galera Acabamento perfeito Não dá nem para ver A fita de LED Ela fica sobreposta Pela lente Do farol E do capô Então fica com um vão Ali bem legal Porém Imperceptível Não dá nem para ver A fita Aqui a gente Tirou a lâmpada Da lanterna Então agora Só está o soquete Mas sem a lâmpada Pessoal E aí a gente Transferiu para cá Agora ele tem Essa lâmpada branca Com detalhe laranja E toda vez que liga A lanterna Ela acende branca E quando dá a seta Ela pisca laranja E aí Fora o baixo A gente colocou A lâmpada de 15 mil lumens E por enquanto Não colocou Fora o de menos Só na segunda etapa Do projeto Então o cliente Agora vai ligar A lanterna Olha que bonito Pessoal Ele faz uma apresentação Na fita de LED E a lâmpada aqui Fica como lanterna também Olha a diferença Antes A lâmpada amarela Acendia ali Naquele cantinho Agora não acende mais nada ali A gente tirou A lâmpada amarela Ficou sem iluminação Naquele lugar E aí a gente Transferiu a lanterna Dali Para cá E agora Olha como que é Bem mais forte Né galera E aí Assim a gente Acrescentou também A fita de LED De 75 centímetros Ficou bem bonito Bem preenchido O espaço do farol Quando o cliente Dá seta Ele pisca Sequencial Na fita de LED E pisca de LED Laranja Aqui também Olha como é forte Olha como é bonito Galera Dá uma diferença Total no carro Não tem nem como Falar que não viu A seta acesa Tira da seta Ele volta Para o sistema De lanterna E aí Esse é o de rodagem Né pessoal Sempre que a lanterna Não está acesa Ele fica com essa Característica Bem bonita Com essa assinatura No farol Quando dá a seta Para cá É isso aí galera Então A seta sequencial Acionada Olha o efeito Dinâmico Que bonito Ela faz uma apresentação Muito bonita Galera E a seta Também é de LED É legal que ela tem Um temporizador Ela tem um efeito Bem elegante E quando o cliente Tira da seta Ele volta Para o sistema De lanterna Que é o de rodagem Né galera Muito bonito Ficou show de bola Ficou com uma assinatura Muito legal E agora o cliente Vai ligar O próximo estágio Que é o farol baixo Olha a lâmpada De 15 mil lumens Como que ficou galera Linha de corte Perfeita E é uma lâmpada Bem forte Como eu falei para vocês Ela chega a ser mais forte Que a de 11 mil lumens Que é o modelo Slim Que é uma que a gente Trabalha há mais de 4 anos Uma lâmpada top Excelente E chega a ser mais forte Que a mini projetor Para você que quer iluminação Tem que ser essa lâmpada aqui O cliente vai dar um relampejo Que é o farol alto Quando você vai pedir passagem Para alguém Ou dar passagem Você dá o relampejo Que é o farol alto Ou quando você está Num lugar muito escuro Que você não está conseguindo Enxergar longe Você acende o alto E ele sobe o foco Né galera Então show de bola Ficou excelente Agora a parte traseira A gente vai engatar ré A iluminação Vai acender Agora de LED também Não é mais lâmpada amarela E sim lâmpada branca Né pessoal Olha que bonito Que o carro fica Fica muito mais sofisticado A gente olha para a traseira Do carro E muda muito o visual Uma simples lâmpada Muda o carro Né galera Olha a placa Também como ficou Coisa linda Né O cliente vai Desengatar ré E ele vai apagar A lâmpada 100% E não vai dar retorno De energia Pessoal O cliente vai abrir O porta-malas Para a gente mostrar Para vocês Na realidade No início do vídeo A gente mostrou Para vocês Não era A iluminação Do porta-malas Galera Aquilo que estava aceso Era a lâmpada Do brake light E aí ela estava Reluzindo para baixo Como no orçamento Do WhatsApp O cliente havia dito Que o porta-malas Tinha iluminação A gente passou Para ele no orçamento A lâmpada de LED No porta-malas Mas na verdade Na hora da gente trocar A gente viu Que o carro dele Não tem iluminação No porta-malas Então ele vai pisar no freio Reparem Quando o cliente Pisa no freio Ela acende aqui E ela reluz para baixo Mas na verdade Se ele tirar o pé do freio Pode tirar Ela fica apagada Então esse porta-malas Não tem iluminação Agora pessoal Se o cliente Futuramente ele quiser Dá para a gente fazer Uma iluminação Nesse porta-malas Com uma barra de LED A gente faz uma ligação Padrão original Sempre que abrir o porta-malas Ele acende E sempre que fechar Ele apaga O segundo projeto Do farol de milha Quem sabe Ele já queira fazer Esse porta-malas de LED Também E aqui na parte interna Iluminação de teto Frontal As duas lâmpadas brancas E aqui no meio A lâmpada branca também E o mais legal galera A gente vai entrar no carro Vamos fechar a porta Reparem Que ele apaga 100% E não dá retorno De energia galera A Hyundai Tem esse erro Geralmente se você Coloca uma lâmpada Sem cambos Quando você fecha a porta Aqui a lâmpada Fica um pouquinho acesa Roubando energia né galera E com a lâmpada nossa Que é com cambos Ele não dá nenhum tipo De retorno Muito legal né Agora o cliente Vai engatar a ré Aí galera Engatou a ré Olha isso Agora o carro Tem câmera de ré Na central original Com as linhas de guia As linhas dinâmica né Bem legal Aqui é uma sinalização Em vermelho Quando você está chegando Próximo de um obstáculo Muito bonito né pessoal Agora fica uma coisa Padrão original né E agora o cliente Vai poder assistir TV Com o carro em andamento O cliente dá uma rézinha Bem de leve Para trás Reparem galera Agora o carro tem câmera Ele consegue ver o carro Dá para ele chegar bem perto Você engatou a D E andou um pouquinho para frente Agora o carro não bloqueia mais a imagem No início do vídeo A gente fez o mesmo teste Dando ré E indo para frente Ele bloqueiava Agora não bloqueia mais Então é isso Meu querido Está satisfeito com o projeto? Show Show de bola Valeu a pena aí? Valeu muito Tamo junto De onde que você é mesmo? Você é da freguesia Na zona norte Olha aí ó É perto mais ou menos né Vim pelo serviço Pela recomendação E gostei bastante Obrigado por tudo Tamo junto Exame isso aí É isso galera Então o feedback do cliente é excelente O vídeo completo para vocês Onde a gente mostra o carro original Depois mostra o carro personalizado E é onde tem até o feedback do cliente No final do vídeo né Então é isso Nosso canal aí É referência em HB20 Creta Em diversos outros carros Para você que tem um carro E quer fazer um projeto Não perca tempo Chama a gente Faça um orçamento E a gente seu horário Obrigado a todos Tamo junto E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau